Oi gente, no Claudinha Gourmet de hoje eu tenho duas convidadas super essenciais. A Camila, do Vice Feminino, se apresente. Meu nome é Camila, tenho um blog chamado Vice Feminino e um canal também Vice Feminino. Prazer estar aqui no canal Claudinha Gourmet, que eu adoro. E a Flavinha! Oi! Meu nome é Flávia, Flávia Kalina, blog Flávia Kalina, YouTube Flá1982. Uma longa história, mas se você procurar por Flávia Kalina, você acha também. Eu convidei as duas pra participar desse vídeo, eu falei pra vocês que eu queria convidar gente aqui. E eu fiz o Hambúrguer Light, que é super fácil de fazer, elas botaram a mão na massa também, vocês vão assistir aí. É uma delícia e super gostoso. Eu espero que vocês gostem dessa receita e continuem assistindo. Então, esse Hambúrguer é super simples, a gente vai usar só carne. Eu comprei patinho moído. O Hambúrguer tradicional, você vai usar pelo menos 20% de gordura da carne. Só que como eu quero fazer uma coisa magra, né, porque todo mundo... É, tá precisando. É, tá precisando. É, coisa light. Não tem um corpinho. Exatamente. Então, o patinho é uma carne mais magra mesmo, então é a carne que eu sempre uso pra fazer hambúrguer. Eu não vou colocar nada além de uma colher de azeite e uma colher de água, só. Eu vou misturar e cada um vai fazer o seu hamburguinho, do tamanho que quiser. Só não pode fazer muito grande, porque senão... Por exemplo, eu gosto do meio rosa. Ah, eu também. Então, mas tem gente que não gosta e você faz um pouquinho menor, tá? O gosto mais bem passado ou mal passado? Intermediário. É? É. Então, eu vou colocar uma colher de azeite. Ai, foi até mais. A pessoa faz sujeira. Gente, é muita emoção gravar o meu primeiro vídeo com convidados. Ah! E uma de água. É legal, fica bem... Interativo. Imaginando. É bom tá limpa, tá, gente? Minha unha tá curta dessa vez. A minha também, gente. A minha também. Porque eu fui misturar outro dia, aí eu falei, ah, eu vou usar luva. Elas, ah, é verdade, tem que usar luva. Mas é que minha unha tava muito comprida. Agora ela tá bem curtinha, porque eu não gosto de digitar com unha grande. E não coloca sal direto, porque o sal ele vai chupar todo o negócio e tem que ser só na hora o sal, tá? É só a carne mesmo. Dizem que na carne também, né? Você coloca o sal na hora que você for fazer mesmo, porque senão... Porque fica bem mais suculenta e mais saborosa depois. Eu vou... Pera aí, ó. Eu vou fazer... A gente... Eu não tô com a balança aqui. Mas eu acho que cada um vai fazer do tamanho da mão, assim. Que eu acho que é o tamanho que... Melhor. É, ó. Pronto. Nossa, minha mão... Minha mão... Aí você modela ele. Muito obrigada. Nossa, eu sou tão delicada, gente. Olha, ele é pra cozinha. Sensacional. Ó, você... Pode fazer um coração. Quero ver se vai ficar. Gente, o meu é pior. Amassa bem. Tá amassada. Pra ficar tudo juntinho. Que amorosa. Que menina mais... Tu quer botar mais carne aí, ó? Não, tá bom já. Pra aproveitar esse tanto de carne, ó? Não, tá bom já. Tem muito amor pela comida. Vamos fazer um coração. Eu acho... Bota calorias aí. Deixa eu falar. Eu não sei. Olha, não sabe, tá? Deixa eu. A gente não sabe, mas iremos comer. Mas é proteína. Ah, tá bom então. Proteína pode tudo. Bota aí pro vídeo das calorias. Se você sabe as calorias, me conta aqui nos comentários. Que eu não sei. Pra gente. Sim. Deixa eu te falar. Ele tem que ficar uma bolinha uniforme. Porque se ele ficar diferente aqui, cada lugar assa de um jeito, entendeu? Ele estoura. É. Então ele tem que ficar uma coisa do mesmo tamanho. Bota a minha carne aí no teu, pra aproveitar essa carne aqui. Não, tá muito grande já. A memória do meu. Tu não quer? Já tá grande também. Caraca, gente. Outra no teu. Coloca um pouquinho. Pega um pedaço de cada um. Pronto. Pega um pedaço aí. Outra tá pequena. Não vai ficar muito maior. Não. O meu tá grande, Carlinhos. Olha só. Olha esse miseria aqui de carne, mulher. Bota aí. Agora pronto. Estragou a forma agora do meu. Tava tão... De novo, vai. Mexe. Olha o meu aqui que grande. Eu tô lembrando só que é macio no modelo. É. É gostoso. É legal porque você não precisa de muita coisa. Você vê, eu só usei água e um pouquinho de azeite pra conseguir dar a forma. Você não vai colocar ovo. Você não vai colocar farinha. Então é rápido. Você tem carne moída em casa. Ai, quero fazer uma coisa diferente. Faz um hambúrguer. Legal. Verdade. Então, aí você modela ele pra ficar um coração, ó. Contaminou já. Uma bolinha. E aí a gente vai fazer... Sabe quando o hambúrguer, ele... Quando você às vezes coloca na frigideira, ele não incha? Uhum. Aí você faz um furo aqui no meio, ó. Aperta com o dedão. Ah. No centro do hambúrguer, assim, ó. Aperta com o dedão. Ai, o meu tá ficando estranho. Vou abaixar mais o meu, porque o meu tá meio grande. Pera aí. Mas depois você coloca pela carne aqui. Estraia. Olha, ele vai ficar alto. Ó, tá bonitinho. Tá bonitinho. Ele vai ficar bem rosa no meio. Vai. Porque a chapa tem que tá bem quente. Só pra selar a carne. Assim? É. Aí tu fura assim. Isso. Tu faz um dedão aqui no meio, ó. Pra ficar um furinho. Assim? É. Tá bom. Tá ótimo. E aí, você vai deixar ele aqui. E aí, só na hora de você fritar, é que tu vai colocar o sal em cima. Aí você coloca bastante sal, porque como não foi sal nenhum na receita, você tem que dar uma caprichada. Pode ser um sal grosso. O que você quiser. Mas não esquece de salgar bem os dois lados antes de ir pra frigideira. Só aqui por fora. E aí, eu vou agora colocar a frigideira. Ela tem que tá bem quente mesmo, mas pelando pra você colocar o hambúrguer. Vamos lá. Com a frigideira bem quente, mas bem quente mesmo. Fogo alto. Ela tem que tá bem quente pra selar bem a carne. Eu vou colocar os hambúrgueres. E eu vou tampar. E aí, você vai deixar dois minutos, se você quiser ele mal passado dentro. Ou três minutos, se você quiser ele mais cozido por dentro. Eu gosto da carne com meio rosinha. Então, eu vou deixar dois minutinhos. Vou virar mais dois minutinhos. Tá pronto. E agora, cada uma vai montar o seu hambúrguer. Eu separei cream cheese, light. Tem picles, tem tomate, tem rúcula e tem mais queijo. E aí, você coloca o que você tiver vontade, o que você gostar. Menos maionese. Maionese. Você pode botar... Mas sabe o que é pior? Eu coloquei o vídeo do Kibe e a galera colocou bacon em cima do Kibe light. Nutella na Panqueca light. Solta a criatividade, gente. Solta a criatividade. Solta a criatividade. Gente, você faz do jeito que você quiser. Mas a carne em si, eu acho muito mais gostosa dessa forma do que você colocar ovo, farinha. E vamos montar pra comer. É isso aí. Até a carne. Tá com uma cara de suculento. Parece aquele peque-peque. É. A gente ficou meio grande. Então, você quer faca? Não. Eu vou tentar. Curajosa, curajosa. Quando eu morder, vai pular. Vou tentar. Vamos. Meu aparelho vai ficar todo sujo. Hummm. 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 Tá morninho. Hummm. É, não tá até. Meu Deus. Eu colocaria mais queijo. Mas aí ficaria muito gordo. Hum. Cheddar. Eu gostei. Depois que você come esse hambúrguer, não dá vontade de comer mais nenhum tipo. Eu não gosto mais de comer McDonald's, sabia? Muito bom, né? Hummm. Quando você faz um hambúrguer da carne moída, é outra vida. Hummm. 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 Mas se você ver, não é difícil. Tipo, você tem a carne moída, você moa e a massa... Tá pronto. Eu fiz outro dia a cebola caramelizada pra colocar. Hummm. Hummm. Eu amo cebola também. É que ela demore... Assim, é uma receita de corno. Porque tu vai ficar meia hora esperando ela caramelizar. É mesmo? Porque não vai nada! Ela só... Você fica curtindo, né? É, ela fica curtindo, só vai mexendo. E aí, com o tempo vai passando e ela vai caramelizando. Vai uma meia hora fácil. E você faz um tantão de cebola e fica assim. É verdade. Fica muito pouco.